Ah, vai arrancar minha direita. Gente, vou vir, vou vir, um, dois, vou arrancar. Vou vir, papi amaz, de bandidos. Pensar como é, não dá na guitarra, lá. Cachuris. Ano de Januário? Januário, Januário, bandido. Januário, madem. Bom. Vou sair no direito. Pai amaz, de bandido, uma sopa, bebe, uma fiança como militante de madem. Como andai tem que rouba minjele, de gintis em casa. Bebe, abuso, que se está fazendo aqui terra. Bebe, uma fiança, de madem. Ele é amigo de Basuari Sambu. Ele é amigo de, como Babrema Camara. Ele é amigo de Bocha Kande. Ele é amigo de gintis, e fiança como, logo, bebe, de kifiança. Como andai tem que rouba minjele, Riguinte se casa Januário, randia borgonha Randia borgonha no Januário Januário, randia borgonha Randia borgonha, que casa é cada boninha Osa, casa é cada boa amanhã Casa é cada boninha, irmão da amanhã E, abo um homem Com burgunho mesmo, para batar mesmo Para rouba a minha Riguinte de casa Bo fala Januário, a mim fala Se cada burgunho, rouba a minha Riguinte de casa Pebe a fiança Em Januário, pebe a fiança Com um amigo de Basuari Sambu Januário, randia borgonha Que casa é cada bom Que casa é de são Que casa é mesmo de são São, que está trabalhando na embaixada Randia borgonha no roço Abobo um bandido, abobo um malandro Abobo um tarpaceiro Abobo um cabaleabo Januário Mas esse é o tipo de abuso Que eu vou estar sendo aqui em Guiné-Bissau Esse é o tipo de abuso Que eu vou estar randia assim Malcadeça na Guiné-Bissau Abobo um tarpaceiro Abobo um tarpaceiro Januário, eu vou morrer aqui em casa Eu não sei o tipo de abuso Que eu vou morrer lá Que eu vou morrer lá Hein? Minha abuso Eu não sei o que eu vou contar Como eu posso ir na casa A casa é de caribão Eu vou arranjar malcadeça Para vir o abuso Do poder Januário Hein? Não tem que me dizer Ninguém se casa Eu vou parar de malcadeça Que eu vou estar sendo aqui em Guiné-Bissau Hein? Hein? Mas eu vou contar Januário Barnari Vou contar com uma Januário Um amigo Vou contar com uma Casa é de caribão Hein? Eu vou estar parando malcadeça Que eu vou estar sendo ele Só tem esse filho Filho dos Estados Unidos Na América Eu vou ter que ir Eu vou recuperar aqui A casa Aqui que não é cedo e cedo Hein? Januário Esse é o tipo de abuso Que eu vou estar sendo ele Eu vou estar burgunhando Eu vou estar burgunhando Na própria Eu vou um homem Malandro Mara Estar parceiro Gostando a Portugal Quanto tempo Nenhum parede Eu vou comprar na visão Hein? Nenhum parede Januário Eu vou comprar na visão Como eu gosto Eu não vou afiançar Com uma parouba Mesmo Muitas Gente se casa Para quê? Hein? Que casa Eu vou tentar Eu vou tentar tirar Cinco de anos Que casa Mas uma boa fiança Costa larga Vou estar bem Logo Gente está fácil Vou estar tomando Vou cancelar Esse abuso Hein? Eu vou parar E o abuso Que eu vou estar Nenhum na visão Essa merda Caça é caribão Januário Sai na caça Hein? Eu vou falar Como uma Eu vou ter uma Cresce de Januário Januário mora na caça Dina de 2009 A boa Januário Mora na caça Hein? Eu vou falar Como eu não faço Obra na caça Mas eu não desconto Cinco anos Eu desconto Cinco anos Dina de 2009 Para hoje Que lhe decanto Eu estou falando Como eu vou descobrir Dino de caça Tocou comprar caça Na mão de Dino de caça Na Portugal Mas como eu Acabei bandido Sim Abô Mas está dado Obra Nunca vou Acabar Obra Na greve Só em Januário Hein? Que caça Ela não contou Eu tenho que Intergal Que caça É caribão Ninguém Ninguém Amanhã E ninguém Irmão Da manhã Aquela é caça De são Buna De alça Caça Januário Mesmo Não contou Que caça Buna Intergal Aquele assunto Entendeu Como a Buna Fica Que caça Conta Mentira Ou que caça Buna Homme Que caça Buna Descute Que Minguera Caça Hein? Abre Calte Para Abre Januário Hein? Ou Fiança Como Bocacande Hein? Ou Fiança Como Suarez Sambu Ou Fiança Como Aboy Maden Ou Sanjifat Hein? Que Fiança Como Home Homme Bata Bata Descute Minguera Caça Caça Que Caribou Hein? Bocacando Na Europa Nenhum Bloco Nenhum Bloco Nem Nada Caterina Genuário Intergação Se Caça Borgunho De Borgunho Se Não é Tudo Dia Não Está Racheal Lhe Está Conoce Cá Não 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 Investiga Através De No Equipo Não Se Bocacando A Caça De Minder De Guinte Genuário Interga Caça De Minder De Guinte Genuário Interga Caça Não Prazo Se Bocacando Interga Que Caça Bocacando Borgunho Hein? Um Malandro Um Bandido Genuário Genuário Madem G15 Ele Também Matavich Que Ela Nossa Madu Conta Genuário Barnadi Lamba Bocacando Genuário Vou Contar Para Entregar Minder Quem De Caça Para Genuário Amigo Não Se Genuário Amigo Não Se Mas Vou Falar Genuário Tem Que Entregar Caça 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 Se Falta Borgunha Pa Se Falta Borgunha Genuário Fala Que Eu Falo Mas Se Borgunha Entrega Minder De Caça Bob Genuário O que Fala Mandou Prazo Se Entrega Caça Não Fendeu Cadê A Cabin Portugale Não Metiu Pena Bunda Estúpido De Merda Maledu C Borgunha Ou vezes antes, as militares, e os militares estão aqui na presidência de Saulo, Na presidência de Saulo, você está falando que abriu uma bunda? Bota abriu uma bunda? Você quer falar de como seja mie chefe? Você pensa em que o meu papê... Como eu vou mandar gente assim na diáspora para a tinge fulo? Simbora, você já abriu uma bunda de meu papê. Bunda de meu mamê. Eu vou pedir para tudo a gente. A putas que está na presidência da Gina de Saulo. vou pensar em que está médio ou em que está pantão ou vou pensar em um homem por pantão a mim está vivo na norte de Irlanda cidade de Magrevel não está trabalhando na fábrica de queijo vou, 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 cá no onde você não abre, vou bunda vou bunda, filho da putas de merda hein, para vou vir falar como vou, 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 vou por tingim vou pensar como vou por tingim a mim, a minha pecado está tingim ou vou pensar como é bom, fama, como não manda como vou a bom, não me tem pé na boca dela, não me tem não me tem pé assim, tudo para você, filho da putas que está na presidência de Guiné-Bissau vou, tudo que vou juntar com o Humar Sissoko embalo, não me tem bom, não está bom lá, o ribam está bom, dentro do bunda de bom, para a pessoa, filho da putas de merda vou, não tem bom na minha ação vou pensar, vou, vou macho, se você macho, a mim machão não toma boa, vou, é bunda do Humar Sissoko não me tem bom, cabeça, tudo dentro do cobre cadeira do Humar Sissoko embalo vou, o que é que eu vou falar vou, o que é que eu vou falar manter que tem a boa, o céu, não me abre cobre, bunda do Humar Sissoko não me tem bom, não me tem bom bom, não me tem bom não me tem bom não me sabe, você vai vir não me conta, você vai vir não me diz, não me diz durante o mês, você vai soltar pedir Deus para todos tirando que cachorro, que satanás que pateta, que burro que bundão o que você vai fazer, para pedir Deus para tirar que cachorro o militar, o que é que eu vou falar isso é hora de boa corda Humar Sissoko o que é que eu vou falar o que é que o Humar vai papiar não, 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 não não consegui vai Humar se diz jejo e para ir para a maioria mesmo, chefias militares balantas para apanhar para pôr uma coisa que eu vou falar de uma coisa de uma coisa que eu vou falar mas eu soube que eu vou falar que eu vou falar é que o Humar não vai fazer que eu vou falar a minha criança é que eu estou eu sou um militar de mim dia que horas que eu vou falar e depois a gente tem uma vizinha com isso, uma de socorro e tem maioria das chefias militares que vêm de ser barriga que se tem papel que o Macky Sall através de videoconferência está pegando a papel jovens militares, jovens militares, a boca está comendo nada de que lá, e chega a hora de salvar o país quem está tomando dinheiro, eles quem é responsabilizado eu não sei que o Macky Sall está pegando e ligando a alguns chefias, é porque tem um grupo de bandidos Sanchos, é porque o gabinete é uma boca muito bem, com esse burguinho, seco, nem um pantapé se dá um pantapé não é bom eu não posso pensar que o Macky Sall quem é papel que o Macky Sall, quem é papel que o Macky Sall quem é papel que o Macky Sall eu não posso permitir que os militares, de uma maneira que eu vejo como as forças armadas, como as levas elas não se entendem com elas na base, elas não se entendem com 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 eles eles não contem com elas elas têm ordem de bater para fazer patrulha elas têm nada não é assim quando elas não se entendem com elas eu não posso pensar que o meu militar não brinca eu nunca não posso permitir que vim o Macky Sall se socaram em balde um apoio bunda verde, através de um caravana de uns sacalatas, bunda indiqueira, bunda na cabeça humana, machos tem ainda na forças armadas, que não é só. Machos estão lá, machos estão lá. Há sempre que a bolha militar, a bolha guinte, e tinha hora de bocorda. E depois nem acabou a matar ruínos, acabou a matar ruínos que montrou-se. Hora de bom ruínos, acabou ruínos que nem montrou-se, que está tomando coisa sem eleba para vir a desinteresse. A gente que está na presidência de Guiné-Bissau, que está na bunda de meu papé, tudo a gente que está firmando assim, abriu lata de cobre bunda de meu papé, e meti-a-dia, meti-a-dia, meti-a-dia. A gente que vem na ameaça, como você faz assim, não é só se aponta. Não é só se aponta a mim, não é só se medir. Tem música que diz, se medir na morre, não é só se medir na morre, eu me enervo assim, se enervo. Não está no cimenteiro, lá quem está no cimenteiro assim, na jumba aí, que do fundo. Amor, que nerva, nerva. No cimenteiro quem está no cimenteiro, não está no cimenteiro, não gosta de dormir no cimenteiro de noite. A boca maluca, eu penso que a boca vai para o pantão, se ele corta o colher de meu papé. Como não manda de guintes, não manda de guintes para apanhar o fulho só. A boca pensa que o fulho só está apanhado. A boca pensa que o fulho só está apanhado. A boca pensa que o fulho só está apantado. A boca é cherninho. O dia que o regime muda cherninho, não é fina, não é encadeira na bocaça que não vai morar. Não roubou o chave de bocaça, roubou o carro, roubou tudo mora lá. Não roubou o carro, roubou o carro, roubou o carro, roubou o carro dentro da casa, e não mora cherninho. Cherninho! O regime muda, não pegou os militares. Na casa, não mora, roubou o carro, roubou o carro, roubou o carro. A boca é malcriada. A boca é a boca é malcriada. Vou mandar dinheiro, vou mandar dinheiro para os meninos, para fazer o fulho mal. A boca diz que os meninos são todos os dedos. A boca diz que os meninos são apanhar. ao lado do cintra, até Rocio, até um D. Vou pôr quem foi. Mulha de todos os lados, vou pôr quem foi. Ainda falou que foi a pessoa para panta. Vou pôr quem foi a panta. Vou pôr quem foi a panta com uma boa ameaça, com uma ameaça fulho só. Não, fulho só, para ninguém ir que fulho só, para mim não mandar dinheiro para não conseguir. Se você corta um pedaço de um papo, mesmo um sapal que sabola, tudo para fazer as putas de presidência. Você corta um pedaço de um papo e um sapas de um papo, tudo para a gente. Agora, vamos lá. 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 Vou regar a causa da morte. Vou regar isso na tua carte. Vou regalificar. Os militares Listen... Viecão esquece, nós temos os caras filhos da Puta Sabe? Os caras filhos. Nós não temos. Nós temos. O pior, o pior que não tem na Guiné-Bissau é chamado Nuno Gomes Nabião. Um satanás que fala no marido bandido, um satanás que fala no marido terrorista, um satanás que não vive aqui mesmo. Nuno é cachorro, Nuno é lixo. Nuno Gomes Nabião é o pior filho de Guiné-Bissau. Os militares, o senhor, como não pega? Vou apanhar Nuno. Vou apanhar Nuno mesmo, os militares. Vou apanhar Nuno. Nuno cante na terraça, Nuno é a honsa, se cabeça com o coração. Nuno é a honz, capimo é balanças na fichando leio da Burbu, não chucam, e gib Shanghai e bateria, esqueci de tudo para ter um desinteresse. B servants não humilhado! B cle! P winding invade e dizia para o RNU do braço? Onde é o Nuno chama de penetration? Se chega o rei acordo de porcaria tem que acabar. se não é balanças ainda se não matava os fãs balanças não lanta não arranja mal que a resta da missão não arranja mesmo não arranja não toma no terra nunca não desconta nunca não desconta a biagem nunca não desconta a bandidos forças armadas de Guiné-Bissão é força que o Humar levou e me secou a baquetinha de balanças e chega agora balanças vão correr no corte e isso onde é que a segunda arma mesmo não rebentaram não rebentaram para tomar quem que bebe a galera então vamos ficar com a bolsa mesmo soldados bebe a galera nesse Louisiana ela está com o ribinho ali na Espanha e a bolsa se você está doente você morra vai dizer diferença é baticeu comigo mesmo que isso é regalense que está com a bolsa é então mata aquelas bacas dentro da terra quem está vibe a água com a mula vou botar vibe a água de fonte Forças armadas Não tem que fazer limpeza geral de bandidos Pior os filhos do Guiné Para limpar Peba aí Peba aí Isso é caminho É bem assim Eu vou pensar Eu vou pensar Assim como la vida Eu estou tentando Eu não estouile Só estou nervando O morro da vida Não me fogo Eu não me sou Eu não me sou Eu não lembro Então ke loco 而且 também Eu não me sou ele tem que ser formado eu não vou pedir o rússimo breathe bem vinte e vinte へ vinte e vinte sua menina vinte vinte ele tem que ser formado ele tem que ser formado bora vinte no Eu vou parar só para dar mal careça Lhe é isso Lhe é isso lhe é isso Os homens acabam de mancaração e se todos eles estão É desafiado de dia 1 Vou botar a danhar mal careça não vou na desafiarina em dia 1 Vou falar-me que eu digo Vou falar-me que eu digo Vou ela desafiado assim O dia que eu vou esperar aquilo que eu vou é desafiado Vou botar tem uma burgonha e botar uma para machos machos Olha o comandante ali, vou pensar em baixo Espera, só chamar a data que entrava ali Ei, não é para ver que há alguns militares Néguintes O burro está bem mesmo, se sume-se Tomando a força delta de Chiquinoros Vou entrar na missão O mar se sume-se, sume-se Vai buscar a força delta A boca estúpida, a boca tem educação Mas o que é isso? O que é isso? O que não mostra o bom espaço? O que é isso? O que não mostra o bom espaço? Na pera agora que o Guintes Que está mandando a boca e fala Ah, não panta, vou parar Vou parar de fazer direito Vou parar de fazer direito um mês Vou estar no dia durante um mês Só pedir mesmo assim para uma cena rosa Para uma barra venta lá para a Fede Lá é um equilíbrio de Fede Não é que não goste de um homem montroso O homem que está contando mentira O homem que não tem nada Só patetista O que está na cabeça de umar? O que está na cabeça de umar? O que está na cabeça de umar? Nunca? Nunca? O homem que está na cabeça de umar? Não tudo para o meu pai me mantém na minha casa bom e isso mano? não entra no trabalho duas horas não sei dez horas esse homem se vou apertar na porta do meu trabalho não cumprava boa matriandade não está cumprava boa matriandade sim mas você não vai lhe cumprir mas você não vai lhe cumprir mas você não vai lhe cumprir eu não vou lhe cumprir vou apontar quem conseguiu não vou deixar um pequenino e não falou é isso que você não vai lhe cumprir vou pensar que você não vai lhe cumprir não sei o que você consegue bom estou Jay roberto januário tornação se caça januário tornação se caça januário bandido januário bandido tornação se caça as mulheres que estão trabalhando em embaixada januário tornação se caça januário é bom bandido foi m bandido o cara está abandando eu acho que só atenção né só moco é tornação caça eu não consigo com atenção, para tornam a casa mas eu vou para o Renúrio para a contação para contar para Renúrio para tornar a casa Mas para quem me balls Porque Renúrio Não posso contar A mesma renda Até no avesso Não posso tomar porque meu avôria de marim Renúrio tornam a casa Mais rápido do que possível Se nãoいました amanhã Mas não nos mataram Todas não embalarem Tudo sem dias o Dramanitura tem uma cultura que abre a boca ela mesmo que conta mentira quando ela comeu a boca do Dramanitura o Dramanitura vem, fala que você não sente golpe você não sente golpe o Dramanitura fala que você não sente golpe em abissão você não sabe a palavra o Dramanitura tem que ter golpe que se entrava e que ter golpe que se entrava no Dramanitura se você vai ficar com uma ficha aqui na boca com o rabio preto, com o pedofilo de merda Se você for fixa, que porcaria de que boca lá Tanto que eu vou abrir que boca a trama na tua Donde o redor social vai virar a rede social Donde o redor social vai virar Não é que eu vou malcarnecer a boca Bari pagina na rede social Bobe Não é uma hora de trama na tua Tanto que eu vou abrir que boca a trama Na cusa o aniel Que boca a cabida preto Se não é veneno Ah, eu não falo como Ah, não não come se dá golpe now Ah, não não tirando na sua cola Não tirando lá Ah, não não panhar lá Se não é militares, não tirando lá A mim que é militares Nós que nós tirando lá Para ver bandidos E saltar no poder Bandidos, não não panhar lá Não não tirando lá Se militares Que eles não se entendem Ninguém vai fazer patrulha ali Lê E tem ainda bons filhos Mesmo ainda Na, 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 na Militares que nós temos Que conta com ela Lê É militares que eles estão bem vindos Lê Eles estão bem vindos Lê Não tem que limpo Se não tem ainda Tudo tem que limpo Nampus Se não tem ainda Se não tem ainda E tem que limpo Nampus Ah, vou pensar Como uma dinaquia bela Boja ele na rua Boja ele fazer patrulha Boca se viram que que tem ainda Boca na boca Boa batalhou A com Deus Eu não posso ter patrulha Se não tem ainda O que é que ele sinta na paz Ele É que os moradores Então quem vai faturha Ele Não tem que limpo Enquanto se está limpo Nada, nada 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 O que é que ele não sinta Ele não sinta Ele não sinta Essa carreira lá Essa bunda Esse zelizão Ele não fugirá Ele não sinta Não sinta Nenhum Que ele na paz Ele é bom Lá que não sinta Neles Sinta Nenhum Ele não contê e ninguém cana e anda. Então vou pensar também em militares tudo não. Vou botar a atenção do que que tem. Bom abenço do que que tem direito. Tchau, Giresias. O comandante é morre. Direto com a vanavata a vaga.